Especulação imobiliária adia implantação de entreposto. Uma apontada especulação imobiliária está adiando a instalação do quarto entreposto da Zona Franca de Manaus, em Santarém. A empresa amazonense Chibatão foi credenciada para administrar o entreposto. Em maio do ano passado, uma apontada especulação imobiliária está adiando a instalação do quarto entreposto da Zona Franca de Manaus, em Santarém. A empresa amazonense Chibatão foi credenciada para administrar o entreposto em maio do ano passado, mas ainda aguarda a definição do novo local para iniciar as obras de construção. O entrave aconteceu quando a empresa foi surpreendida com o aumento repentino do custo do terreno, que triplicou o valor apresentado no processo licitatório promovido pelo governo do Amazonas por meio da Cefaz. A solução veio com o apoio da Prefeitura do município de Santarém, que ajudou na busca de outro local.